salve salve galera beleza vocês estão no canal Mary Gameplay hoje eu vou fazer um videozinho galera é um vídeo não é uma live é um vídeo vou fazer vou jogar demo do Resident Evil 4 Remake vou jogar essa demo completamente em 4k aqui tá ligado assim na gravação claro né o jogo eu acho que ele não é 4k nativo né completamente né vamos brincar 30 de setembro de 98 é um dia que eu nunca vou esquecer nem eu foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada graças às armas biológicas da Umbrella eu consegui fugir mas muitos outros não tiveram sorte dublado é classe A né cara foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha o treinamento as missões a duas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do resto ali ele perdeu na faca em que se aquela noite a dor que fosse e ainda caindo e tem que ser é tá chegando Resident Evil 4 em galera dia 24 desse mês em e vamos ver o meu desempenho como é que tá né eu tenho jogado algumas vezes essa demo tá é quero ver ver como é que eu vou ficar minha qualidade eu jogando não a qualidade tô dizendo assim minha movimentação né e eu estou capturando galera aqui no e pelo menos a imagem aqui na tela tá muito bonita né pode ser que não fique do mesmo jeito a captura né que a minha placa de captura não é aquelas placas top de linha né é o mais e cap 323 e ela dá um pouquinho de de saturação que eu noto nas cores né será que ele foi mas fica bom também que pode jogar infinitamente né essa e essa demo né cara porque assim dá para a gente treinar mano eu vou uns três dias antes de sair o o o jogo vou dar uma treinada legal cara e é que o tempo é pouco né para você matar os inimigos né e quando tu fica alguém casa opa quando tu fica cercado lá na cabana pediu-se não toca né e aí e o amuleto a tá e o mistério esses amuleto né todos eles né isso aqui é uma porta cara e para saber que isso aqui era uma porta só foi saber depois de jogar né nunca que eu ia notar que isso daqui é uma porta oculta cara e tem uma luzinha vazando por ali aqui ó no canto e eu não ia saber nunca e desculpa tá coçando um pouco nariz e eu e o ar condicionado a gente não se dá bem ela é fogo mas tem que ligar né é um caçador ele né foi mal chegar entrando assim ele acha que é um ser humano ali né ele acha que é um ser humano parece né você vê que a força física deles é semelhante a nossa né ele conseguiu empurrar ele e ainda dá um chute ao monstro isso não é nada bom nossa que fiozinha alguma coisa estragada ali né isso aqui já tá mais fresco que é um coelho né o policial que trouxeram eles aqui trouxeram ele aqui né muito legal esse game galera muito foda já tirei nesse rato aí não adiantou nada as gara o pescoço dele é a situação que o bicho acaba já era o que foi isso que foi isso é olha o barulho que ele faz mano isso só piora tu é doido mano você é doido cachoeira porra não deu nem tempo de esquivar mano dele e aí doido não deu nem tempo de esquivar ainda tomei uma pancada ainda não tem muito que olhar aqui não galera não tem muito que olhar não não tem muito e aí aqui é o condor um hangout qual situação a fila do presidente a bebê águia ela deve estar no As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. Não diga. Eu tenho que ir. A gente se fala. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Olha como ele olha. Galera, quando está no modo gráfico, o jogo fica a 30 fps. Então, de vez em quando, dá umas engasgadinhas no jogo. Nesse modo 30. Mas quando está no modo performance, o jogo é bem fluidão. É um sangue estranho, cara. Um sangue estranho, né? Opa, opa. Milagre. Opa, arrucular. dos bichos, né? Se eu já consigo, já meter o louco aqui, ó. E aí, mano, porra, eu tiro, aê, uhul, essa doeu, hein? Eu quero que tenha uma armadilha aqui pra matar, pra pegar a lobo, mas da primeira vez eu esqueci e passei por cima dela. Porra! Já era, mano. Fazer o tutorialzinho que o jogo pede, né? Olha lá. Que é... E vamos lá. Não sei se tem armadilha aqui mais, acho que não tem mais, né? Nossa! Olha! Muito foda, né? Muito foda, mano, esse jogo. Tá vivo, malandro. Não! 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 Está meio avermelhado o jogo, né? Não! 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 Vai ficar munição, né, mano? Vamos lá do outro lado agora. E eles estão rindo, né? Tipo, eles mataram o cara e estão todos felizes, né? Isso virou lenda. Mais nada? É que a casa está bem arrumada, né? Vamos lá! Ui, me acertou. Fazendo assim eu consigo acertar vários, tá ligado? De uma vez. Fazendo assim. Fazendo assim. Sai fora, mano. Vai fora! Vai fora, vai fora. e lá vem o cara da serra é e ela vem ele e vem que vem em malandação olhadinha no bicho e aí e aí e aí e aí e aí o bicho vai pegar mano rápido rápido o olá lá o nosso amiguinho aí o nosso amiguinho aí só pode estar de brincar o porto já tá aqui dentro o cara é que entrou aqui mano um pouco entrou o bicho seguir dá uma esquivada né é doido mano porra e aí 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 eu vou te eu vou gober e aí até que fui bem galera achei que eu ia ir bem pior viu juro para vocês achei que ia ser bem pior como você está indo? para onde vocês estão indo? para o bingo resident evil 4 isso aqui é um vídeozinho tá de boa só para a gente ver como ia ficar em 4k né consegui 8.400 em dinheiro obtido tô melhorando na questão de pegar dinheiro do jogo né é isso aí galera vou ver se eu posto esse vídeo aqui no canal e vou fazer o procedimento normal tá vou deixar aqui e eu não sabia juro para vocês não sabia que dava para matar o cara da serra né consegui matar acho que na cagada não ia conseguir matar bom galera valeu obrigado a gente se vê no próximo vídeo se quiser se inscrever no canal fica à vontade tá quiser deixar um like ajuda para caramba e conhecer minhas redes sociais estão tudo aí embaixo na descrição minha gamertag e minha id tá lá do outro lado aí tá vendo só dá uma olhadinha uma pesquisada para saber o que eu tô jogando quiser me seguir lá também mandar um convite para amigo demorou tchau valeu meu nome é Edmilson eu sou conhecido como Mary Gameplay na internet tá chau fui a